isso ai você caiu cara agora eu vou vir aqui fazer isso e fazer isso nossa meu deus tem que acertar a bolinha gente que massa para celebrar a olimpíada que está sendo realizada no japão o google colocou um joguinho galera isso mesmo se você entrar no google.com.br ao clicar ali onde está aquele negocinho se mexendo você vai ter acesso a um jogo estilo rpg muito bom ele é pixelado galera muito legal quer conhecer sim então vamos lá vamos conhecer agora em vai então é só clicar aqui tá galerinha vamos clicar aqui vamos ver uma abertura vamos acompanhar a abertura isso água fogo vento e terra e você pode ver que ele tá no japão você viu ó são coisas japonesas por causa da olimpíada laughs e aí am ti com portal agora umas bombas carinha é a primeira vez que nós vamos jogar tá então Nós estamos gravando Jogando pela primeira vez, eu nem testei ainda Pressione a barra de espaço Para ações, ok E pressione as setas de direção para andar Muito bem, eu vou jogar um pouquinho e depois você vai jogar também Beleza? Vamos lá Eu venho pra trás, aqui é o começo Então eu desci do barco, pra eu passar Eu tenho que apertar o espaço pra conversar Esta é a ilha dos campeões A cada 4 anos os atletas mais fortes do mundo Se reúnem aqui para competir Vá até o portão vermelho e nós testaremos Suas habilidades Primeiro esse, pelo outro, depois esse Ó, Felipinho Eu vim aqui no portão vermelho, eu tenho que chegar e já clicar o espaço Vamos ver Tênis de mesa, regras, mova-se em direção a bola para rebater Eita, meu Deus, vou ter que jogar com eles, Felipinho Meu Deus Tem que acertar a bolinha Gente, que massa A bola saiu fora Peguei Boa Eita, ganhou bônus Você ganhou Que massa, galera Você é mais forte do que parece Então eu vou ter que escolher ou esse ou esse Qual que eu devo escolher, Felipinho? Eu não sei Eu acho que esse Esse gato aqui, sei lá Vamos lá, vamos clicar Tanuki Grande campeão de skate Ai, só um panda Um panda Só isso Kijimura Grande campeão de maratona Ah, ele começa a mostrar Na vida real Quem foram os grandes campeões das Olimpíadas, Felipinho Bora aqui, vamos ver o que acontece Oni em vermelho e azul Grandes campeões de rugby Eu consigo vir pra cá? Olha quanta coisa que tem pra explorar, galera Nada sincronizado Ó, galera Ó, presta atenção Tem muita coisa pra explorar esse mapinha aqui, né? Sim Tem coisas do lado esquerdo Coisas do lado direito Nossa, tem muita coisa pra ver Vamos dar uma olhada aqui? Ó, galera Eu não sou boa em computador Quando o Papai Paulo Joga pra mim pra eu jogar Eu não vou ser nada bem Ó, Felipinho Aqui tem outro minigame Então, na verdade São vários minigames, galera Conforme a direção que você for Você acha novos minigames, ó Eu vou jogar isso aqui pra testar Vamos ver Eita É aquela estátua É aquela estátua, cara Que que é isso? Dança? Nado sincronizado Regras Acerte as notas no ritmo da música Para conseguir a pontuação máxima Ah, isso é baixo Ai Vixe Tá vendo as setas aí? É tipo igual aquele Como é que é o jogo? Eu vou jogar isso Eu vou jogar isso Eu vou jogar isso O... O... Você concentra aí? Olha que massa, galera Esse daí representa o nado sincronizado, galera Que é uma modalidade de esporte lá das Olimpíadas, né? Isso é muito ruim E ainda falou boa jogada Vamos ver o que vai rolar Você ganhou Ó, você foi médio, tá vendo? Beleza, ó Conhecemos o nado sincronizado, né, Frivenho? Opa! Agora você vai seguir pra onde? O que é isso? Tem uma varinha ali Tem uma varinha ali Não, clica lá Onde você vai? Ah, tá Clica aí Vamos ver Capa Só isso? Só isso? Capa? Tá Vai lá na ponte Clica naquele A água é tão clara aqui Dá pra vir até o fundo Tá, é só pra conversar Vamos tentar achar outro minigame Ah, não É só um outro lá Tá bom Dentro dessa casa aí Tem alguma coisa? Opa Abre a porta Vamos ver Que que é isso? Dá pra caramba Mas não dá pra fazer nada Ah, só pra ver A visão é isso Ah, então eu vou sair Eita Opa Vamos ver Segue aí Siga este caminho Para a cidade Tanaoki Metrópole Da ilha dos campeões E lar Do nosso campeão De skate Então vai Mas boa sorte Para encontrá-lo Ele sempre muda de aparência E se esconde pela cidade Vai Se você tentar andar de skate Talvez consiga pegá-lo Ó, agora você vai andar de skate Vamos ver Olha lá Tem um caranguejo Fazendo musculação Olha lá Que engraçado Dá pra entrar nas casas aí? Vamos ver E tenta entrar Eu acho que não Vai pra lateral Tá Eu vou vir pra lateral Não Não, então tenta Que skate? Onde que tá skate aí? Uh Achou o novo minigame, hein, galera Felipinho achou Agora vai, hein Vamos ver como é que é Ou não é minigame? Aí de skate, cara Vamos ver Vai começar É agora, hein Vai pro lado Vai pra cima Tem que fazer manobras aqui, ó Vai Espaço Espaço Pra fazer Isso Vai Sobe na rampa Isso Sobe na rampa Isso Ai, você caiu, cara Vai na rampa Aí não, aí não Isso Tem que fazer manobra Tem que pular Isso Uh Ó Vem pra cá E vem pra cá E faz manobra Onde estão as setas, cara? Vai onde tá a seta Meu Deus Felipinho Aqui Aqui Aê Misericórdia Nossa Que tragédia Vai, meu Nossa Que horror Isso Você viu que você fez a manobra ali? Você tem que ir na seta Ó Vai na seta Vai na seta Volta aqui Volta, volta Não Não Vem aqui na seta Aê Aê Vai Você vai A hora que estiver chegando na rampa Você dá um salto Boa Mais ou menos assim Isso Vai, vai, vai Solta Boa Aê, garoto Agora Não Aí você fez errado Aí você fez errado Ó Você viu Que manobra Você fez agora? Massa, né, galera? Agora Eu vou vir aqui Fazer isso Fazer isso Nossa Boa Foi topzera, não foi? Sim Foi topzera Vamos ver o que vai rolar agora Vamos ver Eita Eu sou campeão Que legal, cara Posso eu tentar agora Nesse minigame? Nossa Uuuh Olha lá Eu só não sabia Ó Ai, caí Agora eu caí Uuuh Ó Nossa É só apertar Ó Aperta uma Aperta duas Aperta Olha lá É do Eu não consigo jogar Só com as setas Ah, entendi Mas agora eu vou tentar Só com as setas Ó, ó, ó Olha que legal, Felipinho Ó Pula, pula, pula Pula mais uma Uuuh Ai Agora eu vim pra cá Vim pra cá Vai Uh Uh Uuuh Gente É satisfatório isso aqui Vai Uuuh Uuuh Olha lá De novo Bora aqui de novo, hein Ó Vou vir aqui Ah, eu errei o corrimão Eu queria acertar o corrimão, cara Vamos pular aqui Vou vir aqui, ó Vai Corrimão Uh Yes Ó, 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 ó Nossa 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 Senhora Ah, agora errei Agora errei 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 Ó, pai Ai meu Deus Ai meu Deus Vai, vai Ó, agora vem pra cá Vem pra cá Ah Ah, tem como Eita, caracas Peraí Tem como andar ali, ó Ah, isso eu não sabia não, hein Peraí Ai Deixa eu ver Parece que dá pra Parece que dá pra percorrer Aqui, isso Mentira Ah Você viu que legal Vamos ver Ah Topzera da Galáxia, hein Beleza, galerinha O que vocês acharam desse vídeo Ficou legal, né Ó, então Este é um novo minigame Que tem lá no Google É por tempo temporário, tá bom É Vai ficar ali por tempo limitado Durante as Olimpíadas Que estão sendo realizadas Lá em Tóquio, no Japão É um minigame muito interessante Tem muito a explorar Se vocês querem que a gente continue Explorando o mapa Encontrando novos minigames Do Doodle Que é do Google Então deixa bastante like E comenta aí no vídeo Pra gente ir Para nós, né Irmos jogar Mais e mais minigames aqui Beleza? Eu acabei de descobrir Um negócio escondido aqui, ó Olha aí Que topo Amarelo roxo Amarelo roxo Beleza, então Vamos ficando por aqui, galera Até mais Tchau 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 Tchau